Oi, Juntinho aqui, quinta-feira falando da saúde da nossa boca, recebendo aí o Dr. Rodrigo Primitieri, da Ortovip, nos orientando sobre o problema. Você tem muita afta? Afta é a mesma coisa que sapinho? Não. A boca quando murcha, o que pode ser? Ele tá aqui pra nos orientar, nosso querido Luquinha Sanseverino, está aí pegando todas as participações pelo Face, pelo WhatsApp, tá com vergonha, não precisa se identificar. Só que antes, eu tenho um toque muito legal pra você. Passear no shopping. Um dia no shopping é cheio de momentos únicos, aquele almoço em família numa praça de alimentação com mais de 30 opções, momento desejo de sobremesa, são diversos cafés e comidinhas deliciosas, aquele momento gostoso de compras com as amigas, centenas de marcas de moda, aquele momento diversão com os amigos, jogar um boliche, pegar um cinema com o que tem de mais moderno, passar um momento romance com seu amor nos restaurantes de gastronomia apaixonante, enfim, são momentos únicos para compartilhar com pessoas especiais. E claro que estou falando do Vale Sul Shopping, que está com você em todos os momentos, porque você é muito especial, né Luquinha? Com certeza. Sol, vou fazer a pergunta do Joaquim, que eu achei interessante, eu também já passei por isso e muita gente aqui tá falando. Diz que toda vez quando ele mastiga, ele sente uns estalos no maxilar. Isso é algum problema no dente, na arcada dentária dele ou não? Bom, é o seguinte, se você está escutando estalos, tá com probleminha na TM, né? Na articulação temporomandibular, isso precisa ser averiguado ou com uma ressonância magnética, né? Então a gente precisa avaliar com mais detalhes, viu? E mito e verdade que machigar muito chiclete pode causar isso daí também? Isso é verdade. Ah, o que a Regina tá perguntando aqui, né? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar, viu, eu queria que você colocasse aí no ponto como é que é feito o enxerto antes da fotinha do antes e do depois. Por quê que eu tô perguntando isso? Porque tem gente aqui, Rodrigo, eu posso falar o seu nome? Você disse que eu posso, então eu vou falar o seu nome. É a Bernadette, a Bernadette é de Monteiro Lobato, olha que delícia, Monteiro Lobato, ela disse o seguinte, que ela sentiu que depois que ela perdeu os dentes, ela colocou uma prótese móvel, ou seja, a dentadura, a boca dela começou a murchar. Por quê? Porque estão faltando os dentes ou acontece alguma coisa com os ossos? Bom, o seguinte, quando a gente perde os dentes, o que dá estímulo para a formação óssea são os dentes, né? Quando você coloca uma prótese inadequada, ocorre uma reabsorção óssea. Então, essa prótese tem que ser avaliada porque deve estar inadequada, por isso que está reabsorvendo cada vez mais o osso. Não é que não vai reabsorver, vai reabsorver. Mas, de forma inadequada, a prótese feita de forma inadequada, ela vai reabsorver mais. Ok, então. Bom, daqui a pouquinho a gente vai mostrar como é que é feito esse processo aí de enxerto e tal, para a boca ficar uma bonitinha e deixar ele ser assim, viu, Luquim? Bom, ela aqui de São José, se não me engano, é a Rosaura. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e você? Obrigado pela participação. Muito legal conversar com você, viu, Rosaura? Obrigado pela confiança aí. Oi, Fanoi, tudo bem? Oi, linda, tudo bom, e você? Como é que você está? Tudo jóia. Eu queria perguntar uma coisa, eu não tenho nenhum dente na boca. E quando eu vou comer assim, eu sinto muita dor na gengiva. Mas você usa aquela prótese móvel, que é a dentadura, que eu acabei de falar, ou não? Uso. Usa, ela está com dor. Quanto tempo você está usando essa dentadura, Rosaura? Ah, já faz uns 4 anos. Doutor. Então, Rosaura, é o seguinte, você, a partir dos 3, 4 anos, você tem que trocar essa sua prótese. Então, é porque a resina feita, a resina da prótese, ela começa a degradar, começa a degradar quimicamente. Então, fica uma prótese inadequada. Você precisa procurar um cirurgião dentista para fazer uma nova prótese. Porque pode machucar, né? Sim, e machuca. É que nem sapato apertado, chega uma hora que não dá jeito não, viu, Luquinha? Com certeza, né? Só um beijo para a Rosana Jacarei, que está assistindo a gente aqui. Muita gente conversando aqui no WhatsApp, mas você sabe como que é feito o enxerto? Eu devia até para o doutor Rodrigo explicar para a gente, tirar as nossas dúvidas. Quando a gente tiver umas imagens que eu ler, vai soltar para a gente aí. Vamos lá. Bom, é o seguinte, o paciente perdeu, na imagem perdeu o dente, ocorreu uma reabsorção ou uma fratura no osso e está sendo colocada uma membrana para criar um arcabouço para a gente prender esse osso. Então, está parafusando a membrana. Isso é uma espécie de matela, né? Isso, aí coloca-se o enxerto, o osso. É feito do quê? Osso humano? Isso, osso bovino. Então, coloca-se a membrana protegendo. Isso, protegendo. Formou-se o osso, está habilitado, apto para receber o implante. Olha lá. Recebeu o implante, fechou-se a gengiva e colocamos um provisório por cima, coladinho nos dentes vizinhos. A partir de quatro meses, o implante pode ser ativado e colocado já o dente. Definitivo. Exatamente. Então, isso tem a ver com as pessoas que estão com a boca murcha, por exemplo? Sim. Que tem várias perdas dentárias. Sim. Assim, o osso vai sumindo, faz um enxerto ósseo para poder ganhar volume na boca. Volume ósseo. É simples, hein, gente? Vai ficar com o ossinho de boi na boca. Agora não dá vontade de sorrir, não, viu, gente? Porque, olha, a gente vai ver agora mais um caso de consumidor lesado por lojas de imóveis. Bora conferir agora, então, do Você Quer Justiça? Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. E um boa tarde especial a você, nosso amigo, que sempre nos acompanha aí na telinha da Band. Hoje nós estamos aqui no tradicional bairro do Jardim Paulista, em São José dos Campos, na casa do Marco Aurélio. E é incrível como nós estamos recebendo constantes reclamações de empresas de imóveis planejados, que muitas recebem o dinheiro e não efetuam, e quando efetuam, efetuam um serviço de qualidade ruim. E o Marco Aurélio é mais uma dessas vítimas. Ele comprou todo o seu quarto, né, de forma planejada, no mês de novembro, né, Marco? De 2014, com a previsão de entrega em dezembro. A empresa alterou a data para a entrega do produto para o mês de fevereiro. No final do mês de fevereiro, começou a efetuar o serviço. E o serviço ficou pronto no mês de março, e de março para cá, né, exatamente no dia que ficou pronto, no mês de março, né, Marco? Você já percebeu que tinha uns defeitos. O que aconteceu? É isso mesmo, Cristiano. Assim que eles terminaram o serviço, já houve um problema na porta, né, que cedeu o trilho da porta. Ela não estava correndo mais. E houve um trinco também no espelho. Marco, te deram nota fiscal desse serviço que foi feito? Não, não teve nota fiscal. Uma vez que eu tive contato com eles, eles falaram para mim que, a respeito do trinco, até da porta, do espelho, né, diz que não era culpa deles. Que quando eles instalaram, não estava trincando. Ou seja, trincou quando você foi abrir e não é culpa deles? É, eles estão alegando que não. A partir do momento que o Marco noticiou, né, a casa decorada e a Thelma do defeito, eles têm 30 dias para a solução do problema. Em caso da não solução, ele pode entrar com uma sondenização por danos morais, ou eles também têm que restituir, ou seja, deixar o móvel aqui na condição adequada. Isso não foi feito, né? Hoje nós iremos sair daqui, da casa do Marco. Nós vamos até o Jardim Murumbi, na casa decorada, procurar a proprietária Thelma para acompanhar mais a solução desse caso. E isso você irá acompanhar aqui na telinha da Band no próximo programa. E se você também quer justiça, envie teu e-mail para cristiano.com.br Como o Cristiano comentou aí, semana que vem, se Deus quiser, a gente traz solução aí para o seu Marco, né? Bom, a Câmara dos Deputados contrariou o governo e aprovou ontem à noite uma emenda que estende para todos os aposentados e pensionistas do INSS o cálculo de reajuste automático aplicado ao salário mínimo. Foram 206 votos favoráveis, 179 contrários e 4 abstenções. Bom, não sai daí porque a gente vai ver uma lição bem dada no trânsito. O cidadão estacionou em uma vaga para deficiente e levou a dele merecida, hein, Solange? Olha lá, gostei. Demais, né? Mas antes, bora conferir o pessoal e o carinho do pessoal de casa, dessa linda telespectadora. Oi, Sol. Oi, Lucas. Boa tarde para vocês. Estou passando aqui para dizer que eu adoro o programa. Um beijo do coração. Bem grande. Tchau. Amo vocês. E aí